Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e eu venho hoje trazer para vocês um doce de banana verde com a biomassa de banana verde. Eu tenho três bananas verdes aqui ó, picadinha. Também aqui eu tenho uma rapadura, desmanchei essa rapadura no fogo, ficou só essa aguinha, esse caldo, né? Isso aqui é só rapadura, viu? Não é com açúcar, é de rapadura. Aqui eu tentei os pedacinhos da rapadura, ó, como vocês estão vendo. Isso aqui só foi a rapadura que eu desmanchei na água. Isso é toda a água que a gente vai cozinhar e fazer esse doce. Então aqui eu tenho a biomassa do banana verde. Vou levar essa porção. Dá para desmanchar. Tenho aqui canela e pó. E vou colocar três cravinhos. tudo junto para a gente já começar e vamos levar ao fogo. E agora a gente vai mexendo até desmanchar toda essa massa, viu? Depois disso, vou acrescentar mais pedacinho da banana verde. Mãe, essa biomassa que a senhora tanto fala, ela ajuda a emagrecer? Olha, Carol, emagrecer, emagrecer só ela? Não, né? Porque nenhuma comida faz e emagrece. E vai emagrecer sozinha. Mas aí a partir do momento que você dá nos seus exercícios físicos todos os dias, aí sim, ela vai entrar nesse contexto de emagrecimento. Então, gente, quero mostrar para vocês que agora eu vou acrescentar mais de três a quatro banana verde picadinha aqui dentro para ficar os cubinhos, né? Porque o doce, eu gosto de um doce que tem alguma coisinha para a gente mastigar, né? Então, se não tem, fica só ele todo fininho, ele não fica muito gostoso. Eu não gosto, tá? Então, eu vou acrescentar essas bananinhas picadas em cubosinho para ficar mais gostoso. E vou, é... aqui a gente vai deixar dar o ponto, né? Vai deixar assim até dar o ponto, cozinhar até dar o ponto. Depois eu volto a mostrar a vocês como vai ficar o nosso doce. Olha o ponto do nosso doce, tá vendo? Ele tá assim, já tá no pontinho certo de a gente colocar o coco, viu? Olha aqui, o subinho da banana que eu coloquei, que é a banana verde. Vou mostrar para vocês como é que tá o cubinho, ó. Bem molinho, tá vendo? Tá bem molinho. Aí, tá na hora, já, vou ajudar o ponto, né? E aqui eu vou colocar um sachê de coco ralado. A gente tá na hora certa de nós ligar o fogo e colocar para esfriar. E aí, minha gente, eu peço a vocês que ativem o sininho e deixem o joinha aí para a gente, que ajuda muito o nosso canal. Gratidão, gratidão, gratidão.